Fala nerds, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Nerdaria. Finalmente a gente chegou, depois de muito tempo. Demorou, por quê? Porque a gente queria fazer uma coisa legal, uma coisa profissional, uma coisa que fosse bacana. E tem muita coisa já vindo por aí, então fiquem ligados que tá chegando mais coisa linda. Em falar em conteúdo, uns dias atrás a gente foi pro Animarp, que é um evento de cultura pop japonesa, que é um dos mais conhecidos de Rio Preto e região. O evento aconteceu no Sesc, tem uma estrutura bem bacana, que foi bem da hora o evento. E lá a gente conversou um pouquinho com a galera que adora esse meio, que literalmente encarna esse meio. A gente conversou com os dubladores mais da hora da face da Terra, cara. O cara é muito conhecido, tenho certeza que você já ouviu falar dele. Se você não já ouviu falar dele, provavelmente você deve ter escutado o nome deles nos créditos dos desenhos. O cara que a gente tá falando é Charles Emanuel, que é o dublador do Rony, de Harry Potter. Além dele ser o dublador do Bimo, de Hora de Aventura. Também o dublador do Rigby, de Apenas Um Show. Além de um monte de trabalho que ele também fez, que é super conhecido. E o mais recente deles, eu posso dizer que foi um spoiler que a gente recebeu lá no evento, foi de Power Rangers, o novo filme que tá em cartaz esse mês. Então confira aí como é que foi esse rolê e... Bora lá! Então galera, a gente tá aqui direto no AniMap. 2017, com quem? Com quem? Com quem? O Bob Esponja! A gente tá aqui com o dublador. Suado. Suado, fedido. Fedido, principalmente porque eu vim correndo no shopping. A gente também. Quase que vai saltar três vezes. Olha só. Só três vezes? Só. É porque eu sou carioca, assim. Quer dizer, eu não sou carioca, mas moro no Rio há 200 anos, então eu sou carioca. Então eu já nasci as manhas. E você é de onde? Eu nasci aonde? Eu nasci em Piracuara, Paraná. Então cara, como foi pra você dublar o Rony? Ah, o Rony? Ah, foi ruim. Nossa, que... Acabou com a equação das pessoas. Então cara, foi muito bom. No começo, no primeiro filme, eu não sabia o que era o Harry Potter. Não tinha a menor ideia do que era o Harry Potter. Eu só sabia o que era o Rony Weasley, que é muito melhor do que o Harry Potter. Mas, eu não tinha noção do que ia se tornar um sucesso estrondoso, absurdo. Né, gente? Né? Né, gente? Pois é. E aí, eu fui dublando normalmente. Eu passei no teste e falei, pô, legal. Passei pro teste de um filme de cinema. Maneiro. Aí veio o segundo filme. Maneiro. Aí, de repente, caraca, o negócio é até mundialmente bilhardário. A escritora, aquela moça lá, o OJK, rolando em The Deep. Então, tá bilhardário a causa disso também. Falei, caralho, é de foda participar disso. Aí foram 10 anos, entre aspas, dublando. E aí, quando você viu, você já tava no oitavo filme. Quando eu vi, já tava no oitavo filme chorando, que acabou. Mas, pelo menos, você conseguiu pegar a Hermione. Ah, na verdade, o seu personagem conseguiu. Você não. Porque assim, até a fera pegou a Hermione. Enfim, aí eu não fiz nada. Pelo menos, vejo pelo lado bom. Você é mais bonitinho e, tecnicamente, você pegou a Hermione. Ah, obrigado. Eu sei, eu tomei banho ontem. E os outros personagens, como o Bimo, como foi pra você também? Bem 10. Bem 10. Ah, o Bem 10 foi muito maneiro. Eu gostava muito do Bem 10 criança. Eu me identificava bastante com a cretínice dele. Depois, se ele ficou adolescente, eu não curti tanto, assim. Era legal, mas não curti tanto. O Bimo foi difícil de fazer, até por causa da voz, no caso. Porque no original, no inglês, se eu não me engano, é uma mulher que faz. E aí, você tem que fazer aquela vozinha, assim, desse jeito. Aí, fica meio difícil. Quando você tá rouco, então, já é uma maravilha. É uma maravilha pra fazer. Pra cantar as musiquinhas do Bimo, então, nossa. Deve ser bem delícia. É, delícia. Até porque eu sei cantar, sabe? Você é cantor profissional, você não disse isso na palestra. Não, eu não disse isso porque a pessoa não perguntou. Mas eu acho que é meio óbvio, né? Eu tenho um CD próprio. É, lógico. Né? E, há uma pergunta que, assim, eu tenho certeza que... Eu não sei se muitas pessoas querem saber, mas eu quero saber. Qual o seu jogo preferido? Elas não querem saber. Eu acho que é Loh. É Loh, obrigado. Chegou perto. Chegou perto. Não, mas se real, Liga a Flegendes. Liga a Flegendes. Liga a Flegendes, é. É, esse aí eu conheço. Não é que seja o meu preferido, mas é que eu tô viciado. É uma coisa séria. Meu preferido acho que vai ser sempre Pokémon, mas eu só parei. Eu parei na... E você joga Pokémon GO? Não. Na verdade, eu não capturei nenhum Pokémon aqui, mas vamos sim. E o preto, você só acha Magikarp? E... E... Ah, Magikarp. É bom pra voleiungário toda a vida, né? E Capivara. Ahm... E você tem alguma série preferida? Vamos lá. Pra chorar, esperando. Graze Anatomy, How to Get Away with Murder, How to Met Your Mother, Scream. Scream na verdade serve a primeira temporada, mas vamos ficar quietos. Né? Tem a segunda, que tá melhor que a primeira. Que eu dublei, mas eu só sei para eles. Ahm... O que mais que eu gosto? Baby Daddy. Ahm... The Walking Dead eu parei antes daquele cara do taco lá. Ah... Só que... Eu parei. Todo mundo parou. É... Porque assim, tipo... Eu já tinha parado antes. Eu peguei um embalo e fui assistindo pra caramba. Mas... Antes dele aparecer, acho que na mid-season, sei lá, no meio da temporada. Ou no final da temporada, eu parei e nunca mais voltei. Não tenho vontade, por enquanto. Ahm... O que mais? Mas eu gosto mais de anime. Acho que no geral. Uhum. Eu assisti um recentemente, faz uns 5 meses. É... Death Parade, se eu não me engano. Death Note. Death Tudo. Ah... Cavaleiros do Dia, que sou viciado. Cavaleiros do Dia, que é de lá. Não tem ilus em quem não é viciado. Achou, Samurai X, Bleach. Bleach eu parei antes de terminar, se eu não me engano. Que enjoa. Tem uma pá, uma hora que eu cheguei o saco, na verdade. Ahm... Sexy Lady... Eu tenho uma pergunta foca, porque essa pergunta é a pergunta mais importante pra mim. Que personagem você não dublou, mas você gostaria que tivesse sido você? Todos. Ia ser muito interessante. Ia ser muito interessante. Ia ser muito interessante. Muito interessante. Eu sei, ia ficar bem famoso. Nossa, você tá com um bolsinho agora. Nossa, cara. Legal. Bom, galera, essa foi a entrevista com o dublador do Roni. E se você não conhece o nome deles, fala... Mas quem é esse cara? Felipe da Fonseca. Como é que você não conhece ainda? Esse cara, pra você que não assiste Hora de Aventura, pra você que não assiste... Apenas um show. Apenas um show. Jovem Titãs. Jovem Titãs. Apenas um... Como treina a sua seu dragão. O mena a sua... E tem aquela vozinha no final que fala... Com as vozes dele. Charles e Emanuel. É, Charles e Emanuel. Mas todo mundo erra, mas tudo bem. Tá perdoada. Obrigada. De nada, não tá não. Então vai, faz as vozes dele. Charles e Emanuel. Ó, falei até a galera gritou. Aí sim. Então a próxima vez que você assistir os desenhos e escutar essa voz. Charles e Emanuel. Você vai saber quem é essa figura. Sou eu. Desculpa. E você quer mandar um recado pra galera que tá assistindo o nosso primeiro vídeo? Nós temos dois anos de blog e esse é o nosso primeiro vídeo. Quero não. Então galera, olha só. Não esquece de compartilhar o vídeo, de curtir, se inscrever no canal e de ir lá no meu canal também. Esquece dele, já é no meu. O canal dele vai tá aqui na descrição. Você chega lá no meu canal, dá pleno vídeo, tira o som e muda de aba. Vai pro Facebook. É isso aí. E se inscreve. Pronto. É isso aí. Um beijo pra vocês, gostam de beijo. Um abraço pra vocês, gostam de abraço. Fui. Até mais. E ela tá tremendo. Ela tá tremendo, é o parque, só o parque. É o parque só. Então galera, esse foi o Aniversário 2017. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, cara. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo. A gente já começou com o pé direito com Charles Emanuel. E é isso aí, cara. Segue os nossos próximos vídeos, entra no nosso canal, vê o que a gente tá fazendo. E bora lá, grande. Siga a gente nas redes sociais. Elas vão estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou, mostra pra um amigo seu, mas é muito importante. E esse é o começo do canal, Leitari. Espero que vocês estejam muito animados, porque muita coisa legal está por vir. E aí